Você tinha feitiço quando jogou a primeira vez, burro. É só desviar e atacar, normal. Ai, velho. Mano, acabei de voltar a fazer live, tá ligado? Você pode me dar um timinho, um tempinho, pra eu... Porque, mano, tá estranho. Tá estranho até agora. Tá ligado? Não tô na minha potência ao máximo. Se eu tivesse agora num poder de luta, mano... Ai, me cuidei, meu computador... Ai, me cuidei, meu computador... Ai, chapuletei aqui o PC... Ai... Ai, mano... Não quebrou a unha. Magia é o mais fácil, eu acho. Nunca joguei de magia, mano. Pra mim, a porrada, ela nunca foi difícil, entendeu? Foi sempre suave dar a porrada nos outros. Vou pegar minhas almas ali... E aí, eu não sei o que eu arrumo da minha vida, não, mano. Eu tinha que arrumar almas, né? Eu tinha que ir no cemitério que o filho da puta falou pra eu ir ali. Vou procurar o cemitério. Eu sei que tem um cemitério ali perto mesmo. Eu tô na minha cabeça, isso aí. Tem na minha cabeça, isso aí. Mas eu não lembro onde é quem é. Peguei o bagulho. Quando é que é o cemitério que tem almas pra explodir? A direita do mapa tem um dragão que tá dormindo. Dá pra você matar e conseguir se canta a cadirruna. É, vai demorar só uns... Quatro bimestres pra matar ele, né? Mais ou menos. Fizendo olavo. O olavo dá alma também, não dá? Não consigo pegar. Tem uns cachorros aqui também que eu tô ligado que tem cachorro ali. Fizendo olavo. Tem mais olavo ali? Matar esse bostinha. Esse cara é bostinha ou ele é bostola? Eu acho que ele é bostola, mano. Ele parecia ter esse bostola. Ai. Nossa, o barulho que faz essa merda. O que é isso? Ai. Ai, vou morrer. Vou morrer. Ficou puto. Calmou? Papai xiu, papai xiu. Beleza, se fudeu. Precisa de 600 reais pra upar, né? Nossa, mano, que difícil upar. É porque eu tô no volante. Se não estivesse no volante, nem ia ser difícil. Cadê o cemitério, hein? Tá pro outro lado da estrada? Como é que abre o mapa? Mapa! Como é que abre o mapa? Mapa! Abrir mapa! Eu não lembro, não sei como é que faz, mano. Eu acho que eu não configurei o volante pro botão de abrir o mapa. Eu não sei nem qual que é o botão de abrir o mapa. Fica perto da fogueira. Relaxa, vou achar então, mano. Qual fogueira? A da casinha aqui da... Da doidona? Ou ali da árvore? Do... Do... Do meu saco? Deixa eu ver. Ai, cachorros, mano. Passar por ali, ativa os cachorros. Cadê os cachorros? Ai! Eles me perdoaram? Não me perdoaram, não. Eles tão... Cercando eu aqui, ó, gente. Como é que vocês podem, ó... O extinto animal. Primeiro eles cercam a presa, tá ligado? Que no caso é o Salgudman. E aí eles preparam pra dar o bote. Mas o Salgudman tem um porrete. São poucos animais na fauna selvagem que tem porrete, mano. Quantos animais tem porrete na fauna? Tipo assim, num PVP franco da natureza, assim. Quantos animais pegam um porrete? Só o Salgudman, né? Uns dois? Qual é o outro animal? Então pega. Você que é o Salgudman. Ai. Não! Beleza. Chupa. Tô com 822 reais. Já dá pra upar. O Jesse Pinkman e o Walter Branco. Qual que foi a minha pergunta mesmo? Eu esqueci, velho. Não sei se é como é que é a memória do cara. Isso é meio preocupante, não é? Eu nem sei o que eu perguntei. Eu tô meio preocupado. Quer dizer, eu não tô não. Minha memória é muito ruim. Tem muito tempo já. Se fosse pra eu me preocupar, já passou da hora de eu me preocupar. O que é que eu perguntei? Ah, de quais animais pegam porrete na mão dos outros? Na mão pra sair do soco. Tem umas águias ali. Tem uns cachorros. Então eu vou pegar meu cavalo. Nossa. Mano, que difícil, velho. Tá muito difícil. Tô tendo que usar muito do meu cérebro, mano. Eu não achei que eu teria que usar tanto assim. Mano, mas é muito louco imaginar que se eu estivesse jogando com o volante todos os jogos, desde criança, tipo assim, mano. Meu pai, ele não comprava o controle pra mim, tá ligado? Ele comprou o volante. E ele me deu o volante. Ele falou, mano, agora aprende a jogar. Vai jogar os jogos tudo. Aí, achei o cemitério. Vai jogar os jogos tudo com esse volante. Super Mario. Vai jogar... Ai... Nossa, me machucou muito. Vai jogar Need for Speed. Ah, mas Need for Speed é de volante, né? Vai jogar Dragon Ball Budokai Stenkaix 9 com o volante. Aí, acho que hoje eu ia estar deitando o cabelo se meu pai tivesse feito isso. Parabéns, pai. Parabéns aí, mano, por não ter me dado um volante quando eu era jovem, por ir botar de eu jogar os jogos da minha infância. E aí, PK? E aí, PKzão? Legal? Vamos jogar um Elden Ring no volante? No volante? Tô pegando umas runas aqui pra upar. Olha quem eu sou, PK. Eu sou... Eu sou o Saul Goodman. O calvo do Campari? Não, cara. Que calvo do Campari, véi? Eu sou o Saul Goodman, mano. Eita! Piscou um bagulho aqui, hein? Não piscou? Na tela? Ai. Beleza. Pegar isso aqui. Peguei. Opa, não peguei não. Calma. Caralho! Pera. Parou, parou. Eu tenho que ir pra direita e pular. Pera. Pra frente agora. Ai. Ai. Caralho, maluquinho. Que ansiedade que tá me dando essa merda desse jogo. É... Não, tomei um bagulho. Ô, esse bagulho do cavalo não vai dar certo aqui, não. Qual que é o outro botão que eu faço pra chamar ele? Como é que eu coloco ele aqui? Não tem como, não? Acho que tem. Nossa, não lembro nada desse jogo, véi. Cadê a fogueira? Achei. Tá, vou dar uma upada aqui pra ver se eu consigo usar aquela espada que eu peguei. E aí minha vida vai ficar um pouco mais fácil. Não vai ficar fácil. Mas um pouco mais ela vai. Ele vai upar pela primeira vez. Eu vou upar pela primeira vez agora. É... Pera, vou explodir meus trem primeiro. Vem aqui. Explode. Ah, não tem botão de RB e LBs. Qual que é meu botão de RBs e LBs? Vai ter que ser assim, pronto. Aí vem aqui. Explode o bagulho. Calvo do Campari. Tamo junto. Chuéu. 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 Quatro mil almas. Dá pra upar o quê? Uns três níveis? O que eu preciso upar pra usar a espada? Força, né? Tem botão pra weapon art? Eu fiz um botão pra X. É... Acho que é força, mano. Nossa, eu upei bastante. Vamos. Mas ainda não dá pra usar a espada, eu acho. Meu cabelo tá fofinho. Você gostou do meu? Gostei, PK. Meu cabelo... Fofinha é o caralho. Primeiramente. Fofinha é... Minha pica dura. Tô brincando, mano. Ih, o cara ficou bravo. É porque não dá pra chamar de fofo assim, né, mano? Fala fofo é porque não me viu pelado. Fala fofo é porque não me viu pelado. Ai, chamei os cachorros. Ai! Peraí, chamei os cachorros. Vira a câmera. Agora eu tenho espada. Chega aqui, cachorros. Ai. Chupa. Vou morrer pro cachorro. Ai, vou morrer pro cachorro do metaforano. Não! Falei o nome do cachorro. Pô, vou ter que ir lá na pizzaria agora. Beleza, calma aí. Peraí. Mais um cachorro. Beleza. Cara, idiota. Mano, idiota é quem dá palco, tá ligado? Vocês acham que quem é o idiota? O cara que tá dançando, fazendo trampo? Ou o perna longa que tá batendo palma? Quem é o idiota da... Dessa... Desse relationship? Olha lá a crítica social, tá vendo? Mano, onde é que tá a fogueira? Não tem a fogueira aqui, não? É só ali na frente que tem fogueira? Achei que aqui tinha uma fogueira também, mas era a árvore. É... Será que consigo arrebentar com o gigante agora? Não dá arrebentar com o gigante. Puta, mas não é aquele ali que eu quero não, aí. É um aqui de cima. Deixa eu ir no de cima. Vai ter duas fogueiras, uma do lado da outra sim. Então, eu achei... Na minha cabeça tem, né? No meu mapa mental. No meu mapa anal aqui. Tem uma para anal, tem uma fogueira do lado da outra. Ah, tem, ué. Ó, tem uma aqui e outra ali na casa do... Ah, tá. É essa mesmo que eu tava falando. É... Foda, hein? Vamos lá tentar matar o gigante. Tô indo pro lado errado, não tô? Mano, eu tô perdido! É muito difícil me localizar com o volante. Parece que meu campo de visão é reduzido. Muito. Eu não tô reconhecendo o ambiente, cara. Porque eu não tô olhando direito. Cadê o gigante que eu tava matando antes? Você tem uma Hermann Miller, sei lá, como eu falei, não tá sentado nela? Lógico, PK. Porque eu aperto os buro acelerador pra andar pra frente. E aí a minha Hermann Miller vai pra trás, tá ligado? A minha Hermann Miller, junto com o meu iPhone 7 que eu tenho no meu bolso. Junto com o meu... Com o meu... Air Jordan 7.5, 9.3. Aqui, eu já deitei aqui? Pera, é a Mê, mano. Sei lá, também, mano. Aqui tem os cachorros. Mano, o gigante não era, tipo, aqui? Caralho, eu não consigo chegar, mano. Que ruim. Tô indo. Progredir não quer, né? Ah, mano. Tô tentando. Tô dando gastrite pra esse moleque jogar. Mano, eu só quero matar esse cara, velho. Ai, calma. Papai Chiu? Ai, não vou matar ele nem fudendo. O bagulho nem dá mais tanto dano assim. Ai, filhão da puta. Ai, filhão da puta. Se fudeu! Ai, não consegui. Não consegui chupar o pênis. Chuião. Ai, ele tava brilhando ali pra eu lançar na cabeça dele. Mas não ia conseguir nem fudendo se eu fosse chegar com o volante. Eu consegui olhar pra um lugar há seis meses. Mãe. Chupa! Piscou o farol pra você? Esse cara piscou o farol pra mim? Calma aí. Deixa eu fazer meu negócio aqui. É... Tem um bagulho pra pegar ali. Peguei o bagulho. Lágrima de cristal, nó de força. Alguém sabe o que que isso faz? Mano, é impressionante, né? Como é que pode o bagulho sumir da minha mente? Não, não é possível. E aí, Mattzão? É pra misturar o elixir e enfiar no cu. Ah, tá. E aí, Mattzão? Jogar um Elden Ring no volante? Mas e agora? O que que eu tenho que fazer agora pra progredir? Eu tenho que ir lá matar o bostinha naquela ponte ali já? Não, claro que não, né? Eu tenho que dar uma vasculhada aqui nos arredores primeiro. Não? Realmente só força em dez com o elixir. O elixir do meu cu. Será que é a estrada de preda? É... Como é que eu passo? Quantos que eu preciso pra upar? Vou upar mais força. Tô com o desô de força. Já dá pra usar o... Mangual. Mangual, que eu tava falando. Dá pra usar o Mangual. O Mangual! É o nome da arma! Mangual! Não dá pra usar? Ai, velho. Não sei mexer, mano. Olha lá. Peguei no mouse. Não podia ter pegado no mouse. Aqui, ó. Ah, não dá não. Era dezoito de destreza, irmão. Dá. Gente, é a primeira vez dele jogando. Mano, eu acho que é, Matt. Eu acho que é a minha primeira vez jogando. Eu não lembro de absolutamente nada. Eu não matei nenhum boss. Ainda. Eu vou... Eu vou tentar progredir um pouco agora, família. Vamos lá. Eu confesso que eu tô passando por um processo. Que eu tô tentando descobrir de novo como é que faz live primeiro. Como é que pega meu... Ai, chamei os cachorros. Olha lá. Tô indo pro lugar errado. Vou ter que virar, hein. Dá seta. Aí vira o bagulho. Beleza. Eu vou fazer uma live 24 horas na minha vida por causa daquela, mano. Matt, eu acho que aquilo lá decidiu o meu... O resto do meu destino, assim. Não vou mais fazer live 24 horas depois daquela... Porra, mano. Sofrença do cara. Rola a bosta! Não, não vou mais ter um rola a bosta! Desça o cavalo! Ai, caralho. Matei, mano. Mano, deixa eu ver se eu consigo fazer o Apple Night. É... Não! Nossa, mano. Estátua do marica. Vamos pra estátua do marica. Pô, do nada um cara... Sapecou eu. Ó, o botão que eu teoricamente faço... O Apple Night é esse e esse. Eu consigo usar o Apple Night. Respondendo a pergunta aí do... Do Rogério 31, hein. Sei lá o nome dessa... Do rapaz. Calmou, calmou. Calmou, calmou. Calma! Vou contar... Vou colocar contador de mortes. Estátua de marica. Quase, hein. Mano, assim... Eu tô vendo um futuro. Eu tô vendo um progresso na minha gameplay, tá ligado? Por mais que muitos de vocês não estejam vendo... O meu maior problema vai ser, tipo assim... Mano, na hora que eu estiver naquele lugar lá... Eu não sei nem se eu vou chegar lá, tá ligado? Eu acho que não. Naquela torre lá que eu tenho que, tipo... Fazer parkour, andar nas colunas e não cair no abismo. Ai, caralho. Não, burro! Não! Peguei o cavalo! Não quero pegar o cavalo! Aê, beleza. Calma. Guardei minhas espadas sem querer. É... Como é que... Como é que eu desci do cavalo? Pronto, desci do cavalo. Pega a espada nas duas mãos. Olha pra frente de novo. Beleza, mano. Ai, que ruim. Que ruim. Eu tenho que, tipo, raciocinar cada coisinha, assim, tipo... Coisa que eu fazia automaticamente no controle, sem perceber. Agora eu tô dando valor pra esses pequenos movimentos que eu fazia inconscientemente, tá ligado? Porque aqui eu tenho que fazer conscientemente. E é muito difícil. Tem como eu desativar essa merda aí? Desativei. 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 Calmou? Não! Não! Escondi minha arma! Como é que troca de sujeito? Ai, velho. Eu quero trocar de sujeito, velho. Eu quero mirar no outro. Como é que mira no outro? Minha setinha não funcionou. E aí? O rapaz que fica atirando o flash, ele volta? Eu acho que volta, mano. Deve ser o mesmo botão da câmera. Não, mas aí desloca. Tá ligado? Eu dou unlock. Eu não quero dar unlock. Eu não quero dar unlock. Vamos pensar aí antes de falar, né, Galzó? Tô zoando, mano. Vamos ver. Vira pro lado? Ah, será que... Não. Acho que não. Será que se eu... Não, não faz sentido eu ter que virar pro lado. Ela passei a setinha pro lado, mano. Vou tentar correr até lá. Boa tarde, Marcos. Não. Pega meus bagulhos. Beleza. Agora vira a câmera. Pera, virou muito. Virou muito. Chupa ridículo, escroto. Vamos, caralho. Pronto. Agora eu venho pra cá. Só um minuto. Perfeitamente. Peguei o bagulho. Não tem um boss aqui na frente? Você viu que teve uma mina que zerou o denwing com aqueles tapetes de dança? Eu vi que teve uma mina que matou a Malenia no controle e no pé ao mesmo tempo. Ela matou ela duas vezes. No pé e no controle. Faz o melhor sentido isso. A Mica? É, mano. Me caguei, né? Refígio do meu cu. Tá, agora vai ter o Rogério aqui, né? Pra matar. Pra dar tiro e pra matar, né? Os palhaços. Boa tarde. Boa tarde. Mano. Primeiro o boss. Invoca o burro ali. Não vou invocar o burro. Esse cara é marmota demais. Tá indo bem até, calango. Não, vamos ver agora. Gente, eu não consigo coçar minha virilha. Vocês vão ver agora, né? Eu coçando minha virilha. Olha o sal, Goodman! Ah, pera. Não vai dar um zoom em mim, vai? Não, não, não. Ai, meu pé tava fora do negócio. Beleza? Quem der o primeiro tapa que vai ganhar a briga. Não sei quem foi. Temos que ver o VAR. Ai. Ai. Eu dei três tapas! Eu consegui dar três tapas. Mano, se ele matar o Margit, eu dou o cu. Pera aí, é isso? É esse o nível de fé que vocês estão colocando em mim? Tipo, vocês estão... Você tá falando de dar o seu cozinho. Tá ligado, né? Nossa, eu vou muito matar ele, irmão. Você não tá nem ligado no meu potencial. Eu vou matar ele em pouco menos de três... Quinze tentativas. Três exagerei. Quinze quer dizer, tem quinze exagerei. Talvez umas... Quatro e dois. É porque aqui tem abismo. Eu tô com medo de cair no abismo. Eu tô cometendo um erro, tá? Eu tô apertando no freio pra ir pra trás, pra rolar pra trás. Eu tenho que virar o volante e aí eu dou o dodge. É porque na minha cabeça eu tenho que acelerar, mano. Porque eu tô num carro. E eu tô acelerando toda hora. Porque eu quero andar com o meu boneco. Mas eu tenho que lembrar que, mano... O acelerador, ele só anda pra frente. Se eu virar pra esquerda, ele vai pra esquerda. Eu não preciso pisar no acelerador. É foda. Eu vou ter que... Nossa, mano. Eu vou ter que trabalhar muito minha mente com isso. Porque na minha cabeça eu tô num carro. Ó, aí. Aí. Aí fez assim. Chueps. 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 Bagulho vai ser difícil, mano. O bagulho vai ser difícil. Ai, mano. Esse boss é difícil até no controle. Filha da puta, né, velho? Tem um mais fácil pra começar, não? Ah, achei que ele ia cair no abismo. Nossa, se ele caísse no abismo, acho que eu chorava de... Ai. 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 Tomei uma rabada. O que é isso? O que é isso? O cara não lembra de quando ele jogou. Não lembra o que? O que eu não lembro exatamente? Além de tudo. O que é isso? O que é isso? Você tinha mamado muito nele a primeira vez que jogou? Sério? Ah, mano, tá com muito cabo aqui, velho. O que são esses cabos? Pronto. Você usou água-viva, bro? Você usou água-viva? Mano, vou equipar a água-viva. Eu posso? É permitido pela lei? Invocar uma água-viva? Mano, agora que eu lembrei. Nossa, eu tive que invocar a água-viva. E eu fiquei um tempo bom tentando matar ele. Eu lembro disso. Você tá sem sino? Ih, tô sem sino, mano. Como que eu não lembrei disso, né? Que eu tava sem sino. Essa foi boa, hein? Essa foi boa, hein? Eles não lembram de pegar o sino? Claro que não, velho. Eu vou ter que nerdar esse jogo. Eu vou ter que pegar e ver alguém que sabe jogar jogando primeiro. É na igreja do começo do jogo que pega o sino? Ai, figa da puta. Ai! Era só ele cair do abismo, hein? Assiste você mesmo de uns meses atrás. Mano, eu vou ter que ver o mesmo. Não, mas é porque, tipo assim... Se eu ver um cara que sabe jogar jogando... Eu vou ver ele fazendo todas as coisas essenciais. O problema, mano, é que eu vi speedrun, tá ligado? Eu fui ver um dos speedruns desse jogo aqui pra... Pra ver se eu conseguia lembrar exatamente o caminho que eu tinha que fazer. Mas... Mas speedrun desse jogo, os caras saem correndo pra uma direção. Fica 15 minutos só correndo com o cavalo numa direção. E chega em outro lugar. Vai fazendo os bagulhos. Faz muito rápido. Eu nem vejo o que eles estão fazendo de item que eles estão pegando e o que que faz e tal. Esse é o problema, entendeu? Ai, tomei uma rabada. Ai! Ai! Mano, eu acho que eu sei um lugar que eu consigo ir mais pro meu nível. Depois eu volto nesse cara. Eu tenho o privilégio de fazer isso nesse jogo. Não que nos outros Dark Souls eu também não tenha, né? Mas... Vocês entenderam. Boa tarde, Marcia. Ir para a mesa redonda agora? Tá bom, né? Infelizmente não vamos dar a cozinha, ele arregou. Eu não arreguei, mano. Eu vou dar uma farmada nas dungeons, igual o Gazola falou. Boa tarde, mesa redonda. Legal, primo? Puta, eu vou ter que conversar com todo mundo? Não vou. Oh! Não vou. Vou! Não vou. Irmãs loucas? Oh, alguém tem que fazer o calvo do Campari aqui no Elden Ring. Falei, vou deixar um vídeo no YouTube lá. Para a galera copiar os valores, assim, e fazer o cara exatamente igual ao calvo do Campari. Ai. Não sei sair daqui. Sai daqui. Vamos para o sino com as gêmeas. É... É... Eu não sei ir embora daqui. Caralho que tá com o câmbio no meio das pernas. Para de olhar meu câmbio, mano. Aqui embaixo não tem um cara? Só dá pra sair pelo mapa. Mas eu peguei o mapa. Não peguei, eu peguei. Eu peguei. Boa tarde, Marcos. Eu consigo upar a minha espada já, será? Eu não tenho dinheiro. Mas eu conseguiria, eu acho. Não, preciso de quatro pedra. Não, Anta, tu tem que abrir o mapa. Mas como eu não tenho botão no meu volante que faça isso? Aperta no teclado. Qual que é o botão do teclado que abre o mapa? Já era, deu softlock. Fudeu, mano. Deixa eu ver. É... Abrir o mapa não tem, mano. É G? Ah, calma aí. G. Beleza. Eu tenho que configurar depois. Nossa, mano, eu vou ter que... Eu vou ter que navegar no mapa usando o volante mesmo? Como é que tira o zoom? Opa. Queria muito tirar o zoom, mano. Eu tô dirigindo o mapa. Opa. Tô vendo um bagulho. Beleza, eu quero ir. Onde é que eu quero ir? Eu quero ir aqui, ó. Porque eu sei que aqui tem uma dungeon. Vou vir pra cá. Pera. É... Ué? Eu não consigo vir pra cá, não? Por que eu não consigo ir? É o botão do pulo? Então, eu tô apertando o botão do pulo. Aí, ó. Igreja de Elé. E aí, não tem locais da graça marcados. Não tem nenhum. Tava apertando o botão errado. Boa tarde, mulher! Eu lembro que eu casei com essa mulher. Nós é casado. Peguei o sino. E ganhei. Peguei o lobo. Peguei o lobo. Pera. Pus essa merda. Eu sei que aqui, ó. Tem uma dungeon. Beleza. Fala que eu sou mulher direito. Nem falei que a minha mulher é direito, né, mano? Pelo amor de Deus. É... Pera aí, pera aí. Amanda Rodrigues, valeu pelos 22 meses. Nick G, brigar pelos 21. Volts, valeu pelos 3 meses. Victoria... Victoria Out. Valeu pelos 15. Malavaz, valeu pelos 2 meses. Not Maltino, valeu pelos 7 meses. Salve, Lizard. Acabei de entrar no ensino médio. Tá muito horrível. Suas lives sempre acabam a minha mente. Mesmo com você sendo idiota na live, sempre. Tamo junto, pataloeiras. Um beijo na sua Nareba, de 4km. E pro chat, bonitinho. É nóis, mano. Tamo junto. É... Xerives, valeu pelos 13 meses. O Akemi, valeu pelo subgift. Nanate, valeu pelos 24. O Lagarto FH, valeu pelos 12. A Falcone, valeu pelos 4 meses. O Café, valeu pelos 2 meses. Vito Palmito, valeu pelos 4 meses. Tamo junto. Sabudo Canela, valeu pelos 14. Bagimont, valeu pelos 4 meses. O Sábado, valeu pelos 2. Rossiter, lançou 5 meses. Lipmonte, lançou 4 meses. Titio, lançou 26 meses. Tamo junto. E já que você tá no volante, deixa eu passar a marcha pra você. Não deixo não, mano. Não vou deixar não. Guerreirinhozinho, valeu pelos 19 meses. O Bizinho... Valeu pelos 2 meses. Kaki Gostoso, valeu pelos 14. FLPS, valeu pelos 14 meses. Me desculpa se eu sou soca fofo. Enforca errado. Erra buraco. Geme fino. Goza rápido. Fode mal. Mete e chora. Tapa mole. Meia bomba. Goza e dorme. Geme feio. Goza nunca. Bate fofo. Senta fofo. Soca triste. E emo. Pô, tamo junto. Caralho. Já me chamaram de uns 3 desse aí. Não vou falar quais. Felipe Preto, valeu pelos 3 meses. Johan G. Valeu pelos 11 meses. Petista em céu, valeu pelos 3 meses. Tamo junto. Ai, olha a bunda do Sal Goodmans. Olha a bunda do Sal Goodmans aqui, gente. Olha a bunda do Sal Goodmans. Pô, não tô vendo nada aqui, cara. Você não é luz do Sal Goodmans. Você não é luz do Sal Goodmans. Opa. Espera. Rapazinho. Ai. Chuex. Muitos cachorros. Muitos cachorros. Pô, mano. Eu tava lá tentando matar o Margit. Tô mamando pros cachorros, tá ligado? Existe uma discrepância aí. Ideia idiota, né, mano? O que eu tive essa ideia? Eu tive essa ideia, tipo, semana passada. Não é nenhum negócio que eu tive ideia há muito tempo, assim. E tô guardando essa porra. Eu tive essa ideia semana passada. Dava tempo de eu ter desistido. Dava tempo de eu olhar e falar. Mano, essa ideia é meio bosta. Chuex. Cura eu, cura! Pô, era só eu saber como é que troca de target. Alguém sabe como é que troca de target no teclado? Mano, se jogar assim já é impossível matar eles no controle. Imagina no volante. Você vai ficar criticando mesmo, irmão? Vai ficar criticando mesmo? Saqueei o corpo? Não enxergo. Beleza, tá vindo um por um, papai Chico. Ai. Ok. Esse é o... A mamãe, a mamãe. Ai, a mamãe, ela é muito forte. Rola o scroll do mouse. Nossa, o scroll do mouse que muda, velho. Fudeu, então. Vou ter que fazer comando novo pro volante pra ser o scroll. A mamãe desculachou. Tomei um salve pra mãe mosca, velho. Nossa, os filhotes são suaves. É um tapa. O problema é a mamãe. Mamãe, mamãe. É mamãe. Mamãe, mamãe. Papai, é o meu papai. Gohan, vê se me escuta. Papai. Papai, manda uma foto da bunda pro senhor Piccolo. Cala a boca, Gohan. Ai. A mamãe. A mamãe. Não é a mamãe essa porra. Eu tava mamando pro filhote. Ai, meu Deus. Fala, Lizardo. Me trouxe. Tu com uma dúvida aqui. Tu preferiria ter o P4 do tamanho do mamilo ou o mamilo do tamanho do P4. O que é P4? É cabo de fone de ouvido? Porque tem o P2, né? O P4. Visele de ouvido. Fone de ouvido. Ih, não pode fazer referência a Harry Potter, né? Mano, esqueci. Quer dizer, Harry Potter não. Tô falando de outra coisa. Tô falando de... De sei lá, mano. De... De... De Winx. Quando nos damos nossas mãos, nos tornamos poderosas. Porque juntas somos insensíveis. Tem um pote. Peguei o bagulho. É... Marcos. Desci no bagulho. Tem capítulo dormindo na água. Tá. Perfeitamente. Não enxer... Não tô enxergando direito, tá ligado? Falar que eu tô enxergando 100% é porque, mano, reconhecer o mapa com o volante é muito difícil. Eu tô meio perdido até agora porque eu não conheço o mapa direito. Eu tô meio perdido. Usa a tocha? Mas daí eu não vou... É uma mão a menos pra eu segurar na espada, cara. Eu não gosto. Eu gosto de ficar com as duas mãos na espada. Ô, louco! Já é o bandido? Homem-Fera. Homem-Fera. Fala, Homem-Fera. Meu nome é Sal Goodman. Se fodeu. Ai. Se fodeu. Se fodeu. Sorte que ele tem que knockback. Ele tem Stugger. Se morrer pro Homem-Fera vai ter que dar o cozinho. É crinjolas, mas morrer pro Homem-Fera? Vocês acham que é meio crinjola morrer pro Homem-Fera, mano? É? Foi mal. E essa coluna torta aí? Ela tá muito torta? Ah, mano. Meu Deus. Tá bem torta? Porra, mano. Que bosta, hein? Ficou louco. É só o Saburgar aí de jeito. Opa. É... Fala do Sal Goodman. Chupa, Homem-Fera. Ai. Tem alguma coisa pra pegar aqui? Deixa eu dar uma volta. Não tem. Então eu tô indo embora. Quero ver matar a Malenia, não o Hit. Mano, vou matar a Malenia, não vou matar o Patches. Eu vou consertar todos os erros do meu passado, mano. Com esse volante, tá ligado? Vou consertar todos os meus erros. Deixa eu voltar pra fogueira. Cachorro. Pô, e se eu tentar matar esse Boss Chila aqui do começo aqui, o rapaz do cavalo? Nada a ver? Ele é mais fácil que o Margit. Ou não? O Nurgit. Ele é mais fácil. Mano, eu não consigo sentar na fogueira. Ele é mais fácil que o Nurgit? Mais difícil? Pô, aí fodeu, hein? O que eu vou aumentar? Era bom aumentar um pouco de vida, hein? Subi dois níveis. Ele é muito difícil nesse comecinho. Então foda-se. Onde é que tem outra dungeon pra eu dar uma upada? Deixa eu ver. Eu já fui pra lá? Não, pra... É, pra... Não fui. Ali deve ter. Não tem na manhã, na baranga de... Corcunda ali? Corcunda ali? Aqui, na mulher corcunda? Ai, calma. Ai, meu Deus. Aqui não tem porra nenhuma. Ah, é lá em cima o negócio. Que fita, hein? Boa tarde. Ah, não. Tem uma parada aqui, ó. Ai. Ó, descobri uma tática. Peraí que tem bicho dentro do mato. Ah, descobri uma tática. Se eu apertar o botão de locar a câmera, ela reseta pra frente. É só usar isso ao meu favor, tá ligado? Vou fazer as catacumbas indecentes. Boa tarde, Rogério. É papai xinho? Caralho, anãozinho, filha da puta, hein? Caralho, você pecou eu de jeito. Caralho, filha da puta. Pior que eu sabia que ele tava ali. O problema é que o volante é difícil, né? O olhar pro lado. Ué, eu passei minhas almas? Pera. Não é alma, caranga É runa Ah, tá Beleza Se fudeu Pega o bagulho aqui Como é que rola mesmo? Ah, lembrei Calma Vou virar aqui Ai, mano Ué Ah, eu tenho que abrir essa porra aqui, né Pô, esse liro do vale aí Era pra quê mesmo? É pra upar minha água viva, não é? Se eu quiser upar minha água viva Deixar ela mais forte lá no ferreiro Eu uso uns bagulho desse, não é? Lembrei de alguma parada Desse jogo, lembrei de um bagulho Tá vendo só? Ó, tem mais ali em cima, inclusive Não enxergo Ok Peguei na plantinha Verdinha Cannabis 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 Ih, tá me dando tiro de dedo lá de cima Ai, mano Nossa, eu imitei o lula e minha garganta foi pro cacete O que é isso? Cuidado com a armadilha? Não Tá, peraí Eu vou ficar aqui atrás Aqui pega fogo Vou correr em um, dois, três e... Pera Agora eu vou correr Um, dois, três e... Não Ah, velho Na moral Vai ser muito difícil O cenário, velho O cenário é meu maior inimigo O cenário é meu maior inimigo Ué Esse bagulho aqui Ele não ia renascitar eu aqui? Vou ignorar os anãos Vou tentar pegar meus bagulhos Peguei Tem anão me seguindo Tem um anão aqui em cima Não tem? Vai cair na minha cabeça É... Tá, peraí Opa Volta um pouco Um, dois, três e... Ah Eu consigo desativar essas porras, eu acho Peraí Calma Ataquei sem querer Não Peguei a cachola da galera Ah, beleza Fiz o trampo Ai Fui Boa tarde Burro Bostila Oh meu Deus Beleza Tem mais outro botinho aqui Nossa, tem muito Ai Ai Nossa A gente tá me dando dorzinha nas costas Você morreu Você bem morreu da primeira vez que jogou essa parte Sério? Tá me fudendo Fudendo, mano Bagulhinho grande isso aqui, né Caramba Espacinho grande que eles têm aqui O bagulho não funciona mais Tô indo Tô indo Fui Ó, tinha um bagulho aqui Que eu... Ah É o bagulho que eu tinha que pegar agora Beleza Aí agora mata esse boss Bostila Mano, o que que é aquilo ali? E se eu não pegasse? Ou E se eu chegasse e pegasse e fosse embora? Já matou algum boss? Matei o homem lobo das aulas Arábia Sei lá como é que é o nome do boss Eu esqueci Eu vou... Eu vou sair correndo e pegar o bagulho Ele já matou o Nameless King Ele já matou o Nameless King Vou tentar pegar e sair ligeiro, hein Sai Perdi minhas almas 300 almas e recupera, tá ligado? 300 almas e recupera Ele já matou o Nurgit Claro que não, mano Perdi minhas almas e recupera aqui Vai lá... Um... Para...